agem os nossos espectadores, sobretudo as nossas espectadoras preocupam-se com a imagem e chegou agora o momento de falarmos dessas novidades. As sobrancelhas, que tanto nos caracterizam, têm realmente um papel fundamental quando se trata de realçar a beleza natural, definir a expressão do rosto. Hoje em dia já é possível dar resposta a algumas irregularidades, imperfeições, preencher falhas, aumentar o volume, estender a linha da sobrancelha e isso é possível graças às extensões de sobrancelhas. Já falámos aqui no programa de extensões de cabelo, de extensões de pestanas, hoje vamos falar de extensões de sobrancelhas, é uma novidade e para sabermos mais sobre esta nova técnica está connosco Rita Salgado. Boa tarde, Rita. Rita, esta novidade pode ser aplicada em qualquer rosto ou não? Sim, sem dúvida, sem dúvida, em qualquer rosto. E como é que se faz uma coisa destas? É assim, para quem não tem sobrancelhas, é por cima das sobrancelhas já existentes? Portanto, existem três tipos de aplicações. O preenchimento de pequenas falhas, para quem já tem sobrancelha e tem algumas falhas ou cicatrizes. grandes falhas e podemos dar densidade, volume, comprimento. Inclusivamente, para quem não tem qualquer tipo de pelo, podemos reconstruir uma sobrancelha nova. Porque as sobrancelhas, tal como eu estava a dizer, têm, para a Rita que trabalha com a imagem das pessoas, a sobrancelha pode carregar um rosto ou aligerar um rosto, pode fazer muito pela imagem da pessoa? Faz tudo pela imagem da pessoa. Porque, efetivamente, a expressão está tanto na parte dos olhos e da sobrancelha e conseguimos fazer o efeito pretendido. Porque há muita gente que até opta por manter a sobrancelha natural. Nem toda a gente é beneficiada com isso, não é? Porque há sempre os pequenos truques, basta, às vezes, um bocadinho numa zona qualquer da sobrancelha para alterar. Sim, faz toda a diferença. Até um pelo. Até um pelo, Rita? Sim, um pelo faz toda a diferença. Portanto, o que tipo de clientes é que a têm procurado, Rita? Maioritariamente, clientes que pretendem preencher algumas falhas, é o grosso da nossa cliente. Também aquelas pessoas que não têm, efetivamente, qualquer pelo, por questões genéticas, de saúde. Saúde. A Rita também apoia, ou seja, os seus serviços também os presta a muitos doentes do IPO também. Sim, sim. Porque as mulheres, toda a gente sofre com os tratamentos. Exatamente. A queda de cabelo e a queda de cabelo, de pelo, também, da sobrancelha. Exatamente. Portanto, tem gente a recorrer aos seus serviços. Sim, sim, muitas. E sente depois o prazer do resultado. Não tenho palavras. Aí é que eu não tenho mesmo palavras. Porque, realmente, a Rita está aqui a falar das sobrancelhas, nós, se calhar, o melhor é percebermos de que forma é que as sobrancelhas podem fazer a diferença ou a ausência delas. E fizemos, por exemplo, aqui uma comparação de, enfim, de uma figura tão carismática, da beleza mundial, a Angelina Jolie, que fica com a expressão muito alterada. De facto, ela fica bonita das duas maneiras, na minha opinião. Agora, realmente, Beyoncé, que foi considerada agora a mulher mais influente, mais poderosa do mundo inteiro, sem sobrancelhas fica um bocadinho diferente, não é? Há, de facto, uma mudança até no olhar, parece que a fotografia é a mesma e parece que o olhar dela está mais luminoso com as sobrancelhas do que sem. Exatamente. E a Graciela Massafera, uma atriz brasileira lindíssima, que também perde imensa expressão, ou altera-se muito, não é? Altera-se muito a expressão dela. Portanto, Rita, há alguma contraindicação em pôr extensões de sobrancelhas? Há um teste de sensibilidade à pele que é feito antes deste procedimento. De todas as situações, nós nunca tivemos uma reação alérgica, mas eu sigo rigorosamente os critérios de segurança. Pode haver situações de equizema ativo, aí não é aconselhado, mas sendo feito o teste e não havendo qualquer reação, podemos fazer o tratamento 24 horas depois. Não há problema, portanto, há um teste para pessoas mais sensíveis. Não, o teste é feito a todas as pessoas, à exceção de quem usa a extensão de pestanas, porque os adesivos são muito similares. Os adesivos não têm látex, portanto, já para evitar qualquer tipo de reação, mas de qualquer forma nós seguimos esse protocolo. Ora, vamos, se calhar, passar à prática e perceber de que forma podem aplicar-se realmente estas sobrancelhas, estes pelos, que são sintéticos, não são naturais. São, exatamente. É importante dizer isso. Vamos, então, ter com a Helena, Rita, vamos lá. Olá, Helena, viva, muito bem-vinda. Oh, Helena, vai então recorrer hoje a esta técnica. Exatamente. O que é que aconteceu com as suas sobrancelhas? Não são problemas de saúde, mas de facto comecei a ficar. Foi perdendo? Foi perdendo. E ao longo da sua vida foi tirando muitas sobrancelhas? Não, não tirava muito. É daquelas pessoas que aderiu muito a modas? Não, não, não. Não? Foram mesmo caindo. Foram caindo, portanto, está pronta. Está prontíssima. Sem receios. Portanto, oh, Helena, vamos, se faz favor, pode tirar os óculos, que é para nós fazermos aqui uma pequena imagem, assim, pode, por favor, olhar nesta direção para vermos a diferença da sua imagem. Agora vamos recolher para daqui a pouco, quando as suas sobrancelhas já estiverem outras, vermos o resultado. Obrigada, Helena. Obrigada, obrigada. Porque eu estava a falar, Rita, Rita, é melhor começar a trabalhar. Começar, ok, ok. Conseguir falar e ir trabalhando, porque a moda das sobrancelhas, houve uma altura em que se retirava muito e há muita gente que não tornou a ter o crescimento. O pelo não tornou a crescer, sim, efetivamente. Portanto, isso é um risco, a pessoa tirar demais e depois perder. É, era uma moda de há sensivelmente 30 anos atrás e o pelo tem memória genética. Se tanto arrancarmos, ele deixa de nascer. Ora, vamos lá ver como é que vai fazer todos os cuidados. Portanto, estas caixinhas têm várias densidades de pelo de sobrancelha, várias cores e vários comprimentos. Já escolheu aquela que se adequa mais à Helena. Já, exatamente. Isto é um trabalho de grande minúcia, Rita. É. É. Já estudou o rosto da Helena previamente? Porque isso é importante, não é chegar aqui e fazer de qualquer maneira. Já tem uma ideia para o rosto dela. Já, já, já. Cada rosto tem um desenho de sobrancelha adequado. Depois a pessoa pode tomar banho, desmaquilhar-se, maquilhar-se à vontade, como se fossem umas sobrancelhas naturais. Sim, sim, só não pode molhar as primeiras 24 horas. Durante o primeiro dia, não? Exatamente. Depois faz a sua vida normalíssima. E é preciso ir fazendo manutenção? A cada três semanas, quando o pelo é colado no pelo. Se for o pelo colado diretamente na pele. Aí recomendamos uma manutenção mais, portanto, menos espaçada, por causa da oleosidade da pele. Ora, vamos lá então começar a ver este trabalho, que tem preços variados também, Rita. Pode ir falando e fazermos o trabalho. E o tipo de aplicação tem, efetivamente, preços variados. Portanto, isto é uma coisa que não há muita gente a fazer em Portugal. Portanto, isto tem, sensivelmente, cinco meses de lançamento em Portugal. Cinco meses é o mesmo. Sim, foi no início do ano. Eu disse que era uma novidade, é uma técnica que está a ser introduzida agora. A Rita, como é fácil de aprender, é preciso já ter experiência de tratar da imagem das pessoas? Não, não. Muitas das minhas alunas não têm qualquer experiência na área e resolveram apostar-se numa técnica inovadora e dinâmica. A pele tem de ser limpa antes de fazer essa aplicação? Já foi, exatamente. Já foi, já foi. Porque não se pode deixar a oleosidade da pele. Exatamente, com o líquido que já foi limpa previamente. Helena, isto tem feito diferença na sua vida, não essa perda de pelo aí nessa zona? Muito. Porque eu já percebi que gosta de se arranjar. É um trabalho, de facto, de grande minúcia, não é? Sim. Mas é preciso, de facto, saber fazer, porque eu estou a imaginar se eu tivesse esta responsabilidade agora até estava a tremer, porque isto é uma responsabilidade. E dura mais ou menos quanto tempo? A manutenção já me disse mais ou menos uma vez por mês, de três em três semanas. De três em três semanas. Mas para manter, não é? Exatamente. Não se perde, não é? Não, não, não. É só para ficar, para ir ficando livre. Exatamente, para dar continuidade. Os preços oscilam entre os 15 e quanto é que pode custar, por exemplo, a sobrancelha total? Uma reconstrução total? Um trabalho como o que está a fazer a Helena? 30 euros? 30, exatamente. Não dói? Nada. Nada. Isto já está, ainda agora estava a dizer que nos Estados Unidos já se fazem em alguns sítios, ou muitos sítios, é isso? Sim. Sim, sim. E em Londres também. Em Londres também? Sim. Mas ainda há muitos países, tal como Portugal, que deve ser ainda, ou ainda não fazem, ou hoje é recente também. Exatamente. Sim, sim, sim. Eu acho que aqui do que eu estou a ver, a cor é muito adequada realmente ao rosto da Helena, com a cor que ela tem no cabelo. Porque a cor das sobrancelhas também é importante, não é? Sim, 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 sem dúvida. A Helena, não é Helena, a Rita neste trabalho, muitas das vezes imagino que sugira mudanças de visual às pessoas, não é? Sim, sim, sim. Que andam com as sobrancelhas arranjadas de uma determinada maneira e depois chega a Rita e diz, vamos experimentar a outra. Exatamente. E a receptividade. É ótima. É? Confiam em si, não é? Bom, já se percebeu que não vamos estar aqui o tempo todo até a Rita acabar o trabalho dela, porque vou propor então, Rita e Helena, que estejam tranquilamente, vamos para outras zonas do nosso programa, mas não saímos daqui hoje sem ver a Helena com umas belas sobrancelhas novas. Portanto, esteja com atenção, se ficou com curiosidade. Eu, pelo menos, estou cheia de curiosidade para ver como é que a Helena vai ficar. Vou, entretanto, como digo, despedir-me, por enquanto, das minhas convidadas e agora tenho a propósito do bem-estar... É... É... É...